Olá pessoal, vamos para onde mais uma jantinha, jantinha pós-eclipse. Temos aqui arroz com salada com alface, tomate, pepino e cebola, arroz com vegetais, linguiça e asa de frango na brasa, que eu já vou fazer só embaixo agora, feijão com bastante alvo, que delícia, eu cozei hoje, com bastante louro também, feijão fresquinho, muito gostoso. E aqui também aspargos ao alho e óleo com cebola também. Ficou assim a nossa jantinha, desculpa gente que a luz apagou, bem na hora que estou fazendo filmagem, mas eu tenho a luz do fogão, então vai ficar assim meio a meia-luz, tá? Temos saladinha básica, arroz com vegetais, tudo feito agora, fresquinho, olha aqui a panela elétrica, essa panela aqui é japonesa, asa de frango e linguiça feito na brasa, feijãozinho com bastante alvo e bolo e aspargos. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau! Tchau!